E aí, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde nós vamos analisar os lançamentos anunciados pela editora Panini para o mês de novembro de 2024. Foi feita uma live com os editores, onde eles fizeram esses anúncios. Eu vou aqui mostrar para vocês quais são essas publicações, lembrando que são apenas destaques. Aquelas séries que são periódicas, que saem mês a mês, elas não são mencionadas nesses anúncios. E essa live da Panini foi exclusivamente dedicada às edições da editora DC Comics. Então vamos iniciar aqui, galera, com Superman 15 barra 92, com Joshua Willison, Christopher Cantwell, arte de Rafael Sandoval e Javier Rodrigues. Nós temos aqui esse destaque dentro da mensal do Superman, porque uma nova saga se inicia. Então nós vamos ter aqui um arco de histórias, trazendo aqui essa equipe criativa, um material que tem capa cartão e 80 páginas. Eu tenho resenhado as histórias do Superman e Action Comics dentro do quadro de aquisições com breves resenhas. Agora vamos com Wesley Dodds, o Sandman, de Robert Vindici e arte de Healey Rosmo. Galera, o Sandman original é esse daqui, que pertenceu inclusive à Sociedade da Justiça da América. Ele teve publicações pelo selo Vértigo. A editora Panini chegou a lançar um único encadernado, mas não deu continuidade. Eu gostaria muito que a Panini lançasse a série Vértigo, se não me engano, final dos anos 80, anos 90, do Sandman. Esse daqui, o original e não o Morpheus, da série criada pelo Neil Gaiman, porque é realmente bem bacana. Ela tem um clima investigativo, uma pegada um tanto no ar. É um material realmente bem interessante. Já essa é uma publicação mais nova, compilando aí uma minissérie em seis partes, lançada em 2023. Capa cartão, 144 páginas. Se alguém soubesse essa publicação aqui tem qualidade, coloque aí nos comentários. Pacificador, um dia de cão, de Kyle Starks, com arte de Steve Pug. Uma belíssima arte de capa, tomara que seja essa, a ser selecionada pela editora Panini para estampar a edição brasileira. É uma publicação com capa cartão e são 200 páginas. Felizmente, bastante capa cartão, né? E não simplesmente um capa dura para encarecer o produto. Se alguém também souber se esse material é bom ou não, vai ajudar não só a mim, mas também os espectadores aqui do canal. Sargento Rock, Entre o Inferno e a Desgraça, edição de luxo, com roteiro de Brian Azzarello e arte de Joy Cubbert. Essa publicação já saiu no Brasil também em capa dura, também com 144 páginas, pela editora Ópera Gráfica. Então temos aqui dois grandes nomes dos quadrinhos, né? Saindo agora pelo selo DC Black Label. Batman Piada Mortal, mais um clássico agora na versão DC de bolso, roteiro de Alan Moore e arte de Brian Bolland. Aí você vai estar me perguntando por que consta que é de Brubaker e Dog Monk, né? É porque tem uma outra edição que também está compilada dentro dessa série DC de bolso, que é Batman The Man Who Loves, de 2005. É uma publicação com capa cartão, 136 páginas. Essa ideia da DC de bolso eu realmente acho muito interessante, porém o preço não me pareceu nem um pouco convidativo, tá? Eu acho realmente legal, né? Um formato diferente aí, que poderia baixar os custos da publicação, mas infelizmente não é isso que a gente está vendo. Eu até pensei no primeiro momento que poderia atrair novos leitores, por conta de ser um clássico, num formato mais acessível e tudo mais, só que infelizmente o preço não está sendo compatível com a ideia da publicação. Pelo menos essa é a minha opinião, né? O que vocês acham? Dando seguimento aqui, temos também V de Vingança, esse outro clássico absoluto dos quadrinhos, numa edição absoluta. Roteiro de Alan Moore e arte de David Lloyd. Isso aqui é espetacular, sensacional, um dos melhores quadrinhos já feitos, né? Material em capa dura com 400 páginas. Eu sou verme do Alan Moore, né? Comprei as edições absolutas do Monstro do Pântano. Essa daqui está na minha mira, mas eu vou ter paciência, aguardar aquele descontão de 40% e tal. Vamos com calma, eu acredito que eu devo adquirir esse material, mas sem muita pressa. Vamos agora com as reimpressões, tá? Nós vamos ter materiais reimpressos, como é o caso de Hellblazer, volume 3, edição de luxo, capa dura, 240 páginas. Lembrando que os volumes 1 e 2 já foram reimpressos. E temos também o Hitman, de Garf Ennis e John McCrea. Nós temos aqui o volume 1 da edição de luxo, sendo reimpressa, capa dura, 464 páginas. Como vocês viram aí, claramente a Panini colocou o pé no freio, já nos anúncios de Outuro, a gente já percebeu isso. Falaram também que iriam dosar mais os Omnibus que estavam saindo ali, né? De uma forma que o leitor não conseguia acompanhar, né? São edições caras e várias delas sendo lançadas não tem bolso que aguente. Eu fico feliz aí da Panini colocar um pouco mais o pé no freio, deixar a galera juntar uma grana pra adquirir aquelas publicações que elas têm maior interesse. E basicamente aqui, do que foi anunciado, eu não tenho interesse em nada, tirando a edição absoluta de V de Vingança, né? Aquela do Sargento Roque com o Brian Azzarello e o Joey Cubbert, eu já tenho a edição da Opera Gráfica, então eu dispenso essa da Panini. Mas de qualquer forma aí, realmente é um mês que vai aliviar consideravelmente aí o meu bolso, beleza? Então o que vocês acharam desses anúncios da editora Panini? Coloque aí nos comentários. Um abraço pra todos vocês e fui!